E aí rapaziada tudo beleza com vocês? Tamo de volta aqui no GTA V, já tô eu e minha equipe aqui, tava fazendo um teste no GTA V pra ver se parou o bug de textura, até agora não deu nada, joguei bastante já até agora, aí resolvi Iniciar um vídeo aqui pra vocês, tamo aqui um patrulhamento preventivo nesse momento, acabando de fazer um pinote naquela ponte ali ó, tá eu e minha equipe, vamo lá, continuar aqui Vamo só, dando aquela olhada lá, pelo local, ver se, tão nóia por aqui, tamo disponíveis pra ocorrência ó, mas não vou forçar ocorrência, daqui eu já, já ia sair daqui, ia patrulhar, cadê, 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 cadê? Daí ia virar aqui ó, pegar a ponte ali né, tô aqui, pegar a ponte, mas nós vamos por baixo aqui ó, eu acho que dá pra nós sair ali ó Nós vamos sair lá na quebrada Enquanto eles vão de boa aqui, só olhando Não sei que milagre, mas eu tô conseguindo enxergar a noite Tô enxergando até a água ali ó, e agora é uma da manhã no jogo Eu acho que era maker visual que era muito escura galera Tudo funcionando certinho, só tirei o radinho mesmo E até agora aparentemente não deu tipo bug de eu virar assim, tipo grave, igual foi nesse último vídeo da RP que vocês viram aí Não deu nenhum bug daquele nível lá, de chegar assumir um prédio inteiro na nossa frente Talvez era o radinho mesmo Mas se a gente tiver alguém por aqui nós vamos abordar com certeza A galera me pedia bastante vídeo à noite, aí eu também já vi que tava dando pra enxergar Falei, ah agora é a hora, pode ver ó, não tá tendo aquele bug grave, grave, igual era antes Pra lá né Aqui nós já vamos sair lá perto da Grove já, acredito eu né Caramba, opa aquele carro lá, abordar ele Vamos filho, vou ter que dar sinal de luz pra ele Não, não precisa não Uma mulher, boa noite né, por causa da edificação dela Deixa eu checar aqui o nome Kate Kate Jefferson 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 Checar aqui Ixi, é procurada Chegar de boa e mandar ela descer aqui Não, 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 não Levanta, levanta, levanta Vou colocar ela aqui no canto Não, 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 não Agora sim, fica de joelho aí Vou checar o emplacamento do veículo ali Ainda bem pra enxergar direito a placa do carro Não, 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 não Vou checar aqui É, 800 India 09 1 6 Se não for 00 é O O É O Agora não sei se esse 09 1 É, vamo ver Vou tentar ali 8 Vou colocar 00 de novo Vamos checar até 1 hora até que dá certo Agora aqui, vou colocar a letra A para ver. Se não, depois vamos ter que levar. Já testei todas essas letras aí. Aqui ó, para mim é número, né? Nenhuma deu. Infelizmente não tenho mais o guincho, né? Então vamos ter que chamar uma viatura para levar ela aqui. Foragida. Ei tio, libera a rua aí, pô. Eita, meu Deus do céu. Que isso. Beleza. Você nunca vai sair da prisão. Beleza, vamos continuar aí. Ó, bonita a viatura em. Né? Não é? Beleza, vamos continuar aí. O guincho, infelizmente, se eu tivesse com algum plugin eu chamaria, né? Mas... Eu aqui não temos. Ixi, o bug agora começou forte, hein? Foi só eu abordar o... O veículo da mesa, né? Vamos virar aqui mesmo? Vai, deixei uma brecha aí. Só no que eu podia ter virado ali, onde a viatura virou. Aqui o negócio é feio, hein? Vão só observando. Ó, os carros dos cara. Claro que eu não vou meter a viatura ali. que se sofre emboscada para sair é difícil vixi também o prédio todinho ali ó vamos puxar uma ocorrência aqui nós vamos pegar ele o caminhãozinho da peps eu tô com o nosso vamos ver se não ele não capota essa viatura aqui pelo menos o águia não perde chamando apoio aqui o parque já está junto o barbeiro policial ali ó olha o policial mostrando o dedo o eita acabei de pegar um ali vou deixar o policial lhe prender e aí e aí e aí e aí o águia vazou já era o caminhãozinho fica aí e eles se viram vou voltar pra cá e aí já caiu um um roubinho aí né na ocorrência esse vídeo não vai ser muito longo não que eu já tenho que sair já já e aí e aí e aí não abriga em mandamento sequer e aí e aí e aí e aí e aí e passar aqui ó e aí e aí e aí vai sobe aqui, vamos subir rápido vamos descer por aqui, na contramão mesmo vai pegar alguém tem um maluco ali não tem que pegar na rua né, entrar dentro da casa do maluco e daqui nós já sobe aqui aqui nós sempre pega uns aqui ó olha o Joe parou olha de costas aí já era crampo nesse vamos lá anda ah tá atirando eita a 30 o o a a a a a a a a 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. Vou acertar um pouco Leva, leva, leva Morreu? Vamos subir, vamos subir aqui Ficou interessante Acertei sem querer aqui Virei e pegou no teclado Beleza Descer ali Aí é só a situação Acho que o pneu da frente está furado Vamos ter que poder ver ali Que ainda está até inteira É Tirotei louco, hein Tirotei louco Tirar uma pinch aqui Beleza Tirar a tub É tub Vamos lá, vamos voltar para a DP e finalizar Minha viatura está com o fixo de gol de mod do train Voltar para a DP Segurei 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 Legal Beleza Beleza, então vamos finalizando por aqui Videozinho aleatório Valeu Valeu